Muita gente tem direito a uma conta de água mais barata, mas por falta de conhecimento não tem acesso a esse benefício. Não se sabe como é que pode ter acesso a esse direito? O repórter Leandro Santiago explica agora ao vivo pra gente. O passo a passo, né? Como é que faz? Quem tem direito? Procura o quê? Que tipo de documentação leva? É com você, Leandro. Exatamente, viu Douglas? Pra você ter uma ideia, hoje vai ter uma ação lá em Pão de Açúcar, no sertão, exatamente pra cadastrar essas pessoas que têm direito a essa tarifa social de água, que pode chegar a mais de 50% de desconto no valor da água. Pelo menos a estimativa é que 12% da população de Pão de Açúcar tem direito a essa tarifa, mas só 0,35% realmente usufruem desse direito e isso acontece em todo o estado de Alagoas, qualquer alagoano tem direito a essa tarifa social. Pra falar sobre isso, a gente tá aqui com o Fábio Peixoto, que é exatamente o secretário especial de concessões da Secretaria de Estado do Governo. Fábio, bom dia, seja bem-vindo. Vamos falar primeiro desse mutirão lá em Pão de Açúcar. Que horas? Quando é que vai ser? O que tem que levar de documento? Bom dia, bom dia a todos. Hoje o mutirão lá em Pão de Açúcar, essa ação itinerante, em parceria com a SAL e com as distribuidoras da região, que é a CASAL e a ADS, tem como objetivo principal justamente conscientizar o pessoal que tem direito a esse benefício e não tá fazendo a utilização dele. Então, assim, não tá sendo beneficiado efetivamente. Então, hoje, a partir de uma hora da tarde, lá na estação de captação da CASAL, é só se direcionar lá com comprovante de identificação, com foto, comprovante de residência, as três contas de água dos últimos meses e um comprovante do seu imóvel. Pode ser um contrato de locação, pode ser o próprio registro imóvel, mas que dê noção de que o imóvel tem até 60 metros quadrados, que é um dos requisitos para você fazer juiz a esse benefício. Quais são os outros critérios que a pessoa se encaixa nessa tarifa, Fábio? Para se encaixar e ser beneficiário da tarifa social e aí conseguir realmente usufruir desse benefício de até 50, um pouquinho mais de 50%, na verdade, na tua conta de água, você vai ter, além do imóvel, de até 60 metros quadrados, você tem que ter um consumo de até 20 metros cúbicos por mês. Você precisa ser beneficiário do Cadastro Único, está registrado lá no Cadastro Único, e uma renda per capita familiar de até meio salário mínimo. Agora, a pessoa vai ter agora o cadastro, agora vai ter esse cadastro em Pão de Açúcar, mas a pessoa não mora em Pão de Açúcar. Dá para fazer? Onde que dá para fazer quem for de outras cidades? Isso é que é bacana, porque assim, a ação, apesar de ser itinerante, ela tem como objetivo conscientizar da existência do programa. Mas o programa, ele existe de forma permanente e basta que qualquer beneficiário, possível beneficiário, se dirija à prestadora do serviço da sua região, seja a BRK, seja a Verde, seja a ADS ou a própria Casal, leve a documentação necessária e faça o seu cadastro. Então, assim, de forma permanente, ele pode procurar um desses e ser beneficiado com esse desconto. Só para reforçar, os documentos que são necessários para a pessoa que for procurar a concessionária de água? Comprovante de identificação com foto, as três últimas contas de água, um comprovante da metragem do teu imóvel e o cadastro único, apenas isso. Fábio, obrigado pelas informações. Lembrando, como a gente falou agora, o Fábio também tem que estar no cadastro único, tem que ter aquele limite do consumo de água, todos esses requisitos para você ter mais de 50% de desconto na sua conta de água. É que nem a gente estava falando agora, Douglas, no comecinho, tem muita gente que tem direito a esse descontão e até agora não usufriu. Então, para você que é de pão de açúcar, mutirão hoje, cadastro, começa a uma hora da tarde lá na estação da Casal. Douglas, volto com você. Tchau, tchau. Tchau.